Salve, salve galera que curte meu canal, tudo bem com vocês? Aqui é o Black trazendo mais um vídeo. Que é o seguinte, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal, a mais um vídeo da série Xbox Humilhando o Playstation à Realidade. Na verdade, esse vídeo dessa série eu faço para que vocês possam conhecer o console, conhecer os benefícios que o console tem e que o Playstation 4 não tem. Esse tipo de vídeo eu acredito que vai ajudar você que está pensando em comprar um console da nova geração, ou até você mesmo que já tem o console, mas não conhece tudo que o console pode lhe oferecer, beleza? Então nesse vídeo, nesse tipo de vídeo, na verdade, nessa série, eu mostro para vocês vários benefícios que tem no Xbox One e não tem no Playstation. E eu mostro, em cada vídeo eu vou mostrar um tipo de benefício e vou falar um pouco sobre eles para que vocês possam entender e tirar suas dúvidas. Então, para que vocês possam conhecer também, né? Então vamos lá, nesse vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre EA Access. Então vamos lá, EA Access é um serviço que foi até a inspiração, da fonte de inspiração do vídeo passado, que era o Game Pass, né? O Game Pass é da Microsoft, a Microsoft criou ele a partir do EA Access, né mano? Por causa do sucesso do EA Access. EA Access é um serviço que foi criado pela EA e oferecido também ao PS4, mas a Sony não quis aceitar o serviço. Então somente tem no, em console, somente tem no Xbox. E também tem um serviço parecido que é a EA Origins, que funciona também no PC. Mas nos consoles, esse é um serviço exclusivo da plataforma Xbox. Como funciona o EA Access? EA Access é uma assinatura também de aluguel, como o Game Pass, que foi o primeiro vídeo passado, né? É um serviço de assinatura de um aluguel, aonde você pode pagar hoje em dia. Você pode pagar um mês, assinar apenas um mês e ter acesso a mais de 53 jogos, se eu não me engano. Lembrando que tem alguns jogos disponíveis na Live BR. Se você mudar a região do console para a Live Americana, você tem acesso a mais outros jogos que só tem no EA Access de lá. Você pode ir lá, baixar o jogo e voltar para a sua Live BR e jogar também tranquilamente. Ou seja, você vai ter acesso a mais alguns títulos que não tem na Live BR. Então vamos lá. Você pode pagar um mês e jogar aí R$19,90 por mês. Você pode, se você não tem interesse de assinar um ano, porque, ah, eu não tenho interesse em muitos jogos da EA. Somente o Teto Fall 1, o Teto Fall 2, o BF1 ou o Net Full Speed Payback. Quero zerar ele apenas em um mês. Beleza. Assina um mês ou dois meses, que vai dar R$40 se você for assinar dois meses, por exemplo. Você vai conseguir zerar esses jogos aí. Ou um mês R$19,90. Mas se você tem interesse em muitos jogos da EA, você pode pagar e fazer uma assinatura anual de R$109,90. Ou seja, R$109,90 praticamente você só compra um jogo que esteja em promoção do pacote da EA. Cara, a quantidade de jogos que tem no Vault da EA é imenso. Então eu vou simplificar como funciona e depois eu vou falar os jogos que tem lá, por exemplo, para vocês. Então vamos lá. Você pode aqui escolher um mês, que seria R$19,90. Ou uma assinatura anual de R$109,90. Você pode jogar todos os jogos que estão lá no Vault do EA Access. Sem limite, cara. Você pode baixar todos os jogos. Estar no seu console. E jogar, zerar, multiplayer. O tanto que você quiser. Não tem limite de quantas vezes você pode baixar. De quanto que você pode jogar. Então você pode jogar o tanto que você quiser. E também você tem testes antecipados, exclusivos. Ou seja, 5 dias antes do lançamento oficial de qualquer jogo. Você tem 10 horas para você jogar ele se você for assinante EAX. E o seu progresso continua no seu videogame. Ou seja, futuramente você tem interesse de comprar aquele jogo lá. Porque os jogos lançamentos não entram diretamente no EAX. Só depois de um tempo. Então se você futuramente tem interesse de comprar aquele jogo. Ou no lançamento mesmo. Além do progresso ser mantido das 10 horas que você jogou antes de todo mundo. 5 dias antes. Você também terá 10% de desconto nas franquias EA. Por você ser assinante EAX. Ou seja, cara. Além de você ter um serviço excelente na compra de jogos novos. Você também recebe um desconto exclusivo de assinantes EAX. Beleza? Então, cara. É um serviço sensacional. Que economiza uma grana imensa. Porque R$ 109,90. Uma assinatura anual. Pô, pela quantidade de jogos que tem e pela qualidade dos jogos. Cara, e a variedade também. É um valor muito baixo. Porque praticamente você não compra nenhum jogo. Nenhum jogo praticamente. Ou apenas um jogo com esse valor. E cara, no pacote que tem do EAX. Tem vários e vários jogos. Eu não vou falar todos. Mas eu vou falar alguns principais aqui. Para que vocês possam ter noção da qualidade do catálogo. E eu recomendo para vocês também que vocês tenham Xbox One já. Se você já tem. Você vá no aplicativo do Xbox One. E você vai ter acesso lá. A ver o catálogo de jogos existente lá. No Xbox One. E você possa ver com calma todos os jogos possíveis. Eu também vou deixar aqui na descrição. O link da própria EA. Que dá para você ver pelo PC. E ter mais acesso a mais informações. Sobre esse serviço. Beleza? Então vamos lá. No catálogo existente lá. Que eu acredito que seja o mais jogado por todos. Nós temos BF1. Todos os BF praticamente. Tem BF Bad Compre 2. Tem BF1. BF3. Tem o BF4. Tem o BF Hardline. Cara, tem muito BF lá. Para quem gosta de FPS. É um prato cheio. Para quem gosta de RPG também. Tem Dragon Age Inquisition. Tem o Dragon Age Origins também. Tem o FC1. O FC2. Tem o FIFA. Para quem curte FIFA também. Tem o FIFA 15. O FIFA 16. O FIFA 17. Tem os Mass Effect. Tem os Mass Effect Andromeda. Que é o último que saiu agora também. E os Mass Effect passados. Tem o Net for Speed Rivals. Tem o Net for Speed. Tem o Net for Speed Payback também. Então, cara. É muito bacana. Para quem curte FPS. Jogo de corrida. Tem uns jogos bacanas para vocês também. Para criançada. E até para adulto também. Que gosta de jogar também. Tem Planta vs. Zumbis. Tem Star Wars Battlefront. Battlefront. Não sei se é assim que eu pronuncio. Jogo bacana também. Tem Titanfall 1. Titanfall 2. Cara, esse Titanfall. É um jogo sensacional. Esse Titanfall 2. Cara, na moral. Super recomendo para vocês. Infelizmente, ele foi ofuscado. Porque ele foi praticamente lançado com o BF1. E todo mundo estava no hype do BF1. Mas, cara. Esse Titanfall 2. É sensacional. Super recomendo para vocês aí. Cara, honrável. Para quem curte uma experiência bacana. De emoção. Para quem curte uma boa história. Honrável. Um jogo sensacional. Muito divertido. Muito lindo. Também recomendo a todos vocês jogarem também. Para quem curte parkour. Tem também Mirror's Edge. Tem os dois Mirror's Edge. Tem jogos do 360 também. No Vault do EX. Tem o Mirror's Edge do 360. E o Mirror's Edge Catalyst. Que é o último que saiu para a nova geração. Também tem lá. Também tem o Skate 3. Para quem curte Nostalgia. Que é do Xbox 360 também. E muitos e muitos outros jogos. Como o NBA. Jogo de futebol americano também. Tem lá. Tá ligado? Tem até jogo de golfe. Então, cara. Muitos e muitos jogos aí. Para que você possa escolher vários e vários gêneros. Que vai agradar muito e muitas outras pessoas. Beleza? Então, esse é o vídeo de hoje. Eu quis mostrar para vocês aí. Falar um pouco sobre EAX. E como funciona. Eu vou deixar mais alguns vídeos. Alguns links na descrição. Para que você possa ter mais acesso a esse serviço. Beleza? Então, é isso aí, galera. Muito obrigado por assistir esse vídeo aqui. Até o próximo vídeo. E até mais um vídeo aí, né? Da série Xbox Humilhando o PlayState. Beleza? Então, é isso aí. Tamo junto. Valeu. É nóis. E fui. An artist can turn any scrap into a supercar. This crew right here, that's the future. We own these streets, Tyler. And the house always wins. Well, not tonight it didn't. E aí E aí Tchau, tchau.